TV Artilheiro Não como você citou, só eu e o Felipe ali no meio Acredito que o time inteiro exerceu uma grande função técnica e tática durante o jogo O Rogério sobressaiu e falou com a gente sobre esses pontos E é isso, acho que dia a dia a gente vem ganhando entrosamento, vem ganhando força Para que nos próximos jogos a gente consiga fazer melhores partidas ainda E agora o Ceará definido como aniversário da final Já foram dois jogos, dois empates O que fazer para conseguir finalmente vencer o Ceará? Porque se o Fortaleza quiser ser campeão, obrigatoriamente tem que vencer um desses dois jogos agora A gente entra todo jogo com a intenção de vencer a partida Eu acho que a gente precisa concentrar e fazer o que a gente vem fazendo nos treinos, nos jogos E tenho certeza que se a gente fizer um bom jogo como fizemos no último jogo A gente tem totais condições de vencer esse jogo Eu estou muito feliz desde o dia que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido A cidade é maravilhosa, estou conseguindo me adaptar super fácil E os meus companheiros de clube também, do dia a dia, me ajudaram bastante aí E eu acho que é isso, dia a dia, jogo a jogo, treino a treino, vou ganhando confiança Junto ao elenco e a gente vem podendo fazer melhores partidas Como é que está sendo para ti essa semana de clássico, no domingo, no primeiro jogo? Falar que eu não estou ansioso é mentira, né? Eu acho que você lutar para qualquer campeonato é extremamente gratificante E eu espero que a gente possa fazer um grande jogo no final de semana E já colocar um pé aí para um possível título Narulano, é o seu estresse de gol com o lateral, depois de outra partida com o lateral Essa nova função que você está fazendo ali, nova para o que você emissou no Fortaleza Não nova para você, é onde você se adapta e dá melhor Já que seu futebol cresceu muito Mas aí vem aquela história de adaptação, de entrosamento com o grupo, toda essa situação Eu fui formado como volante, mas durante minha carreira eu exerci diversas funções dentro de campo E aí é o Rogério que determina e sabe a capacidade de cada um fazer dentro de campo E eu acho que dependendo do jogo, dependendo das circunstâncias, ele vai saber escalar o melhor time possível E eu me sinto à vontade jogando no meio de volante E eu acho que é isso também, a confiança, a adaptação, tudo tem ajudado a eu exercer meu papel da melhor forma possível O que fazer para que o Fortaleza, pelo menos apresente 80% do último gol O que fazer para que o Rogério for o melhor gol, sob o comando dele aqui no treino rodeado? Não, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, treinando, como a gente vinha Jogando da mesma maneira, de forma ofensiva, compacto Então, eu acho que se a gente fizer, ter essas características na cabeça, acho que a gente pode fazer um bom jogo Adaptado totalmente à cidade, ao grupo, ao clube? Com certeza, com certeza Você tem um título internacional na carreta, só que acredito que não se compare a possibilidade de ganhar esse título Pelo fato de ser rivalidade, um campeonato que não é preparatório para uma temporada, um campeonato valendo O que você falasse, com 23, já tem essa primeira oportunidade de duelar dessa forma, o Clássio Corrêa que mexe com uma cidade inteira? Com certeza, eu acho que esse duelo em si é muito grande Eu tive, como você falou, a minha final na Florida Cup e deu certo lá, a gente saiu com resultado positivo, fomos campeões Mas acredito que esse campeonato tem uma expressão muito maior do que aquele E ainda mais por ser um clássico, afinal Então, a gente veio muito motivado E esperançoso para que a gente possa fazer um grande jogo E sair com a vitória nesse final de semana Agora, o Anderson, ele quer a vitória agora, como ele quer para você, em relação à necessidade de ter a vitória, né? Porque o Fortaleza, para ser campeão, ele tem a vitória, já que a vantagem fica como um adversário Queria saber de ti, para você, qual é o tamanho dessa vantagem de um adversário Poder jogar por dois empates, quem sabe E te lembrar também, não sei se você sabe A última vez que o Fortaleza conseguiu reverter essa vantagem foi em 2015 Quando foi campeão, o último clássico que o Fortaleza conseguiu Na verdade, o último clássico foi em 2016 Mas em 2015, foi a última vez que o Fortaleza foi campeão, conseguiu reverter essa vantagem É, eu acho que todo clube busca uma vantagem durante o campeonato, né? Mas a gente sabe que em todos os jogos que a gente entra, a gente entra para vencer E esse não vai ser diferente por ser uma final e por ser um clássico, além de tudo Então, é entrar com força máxima, concentrado Para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória Eu acho que isso é fruto do trabalho que a gente vem tendo aí durante todo esse tempo, esse período E o Rogério em si sabe como lidar com a equipe, soube rodar as peças e fazer da melhor maneira possível Então, acho que isso fez com que a equipe tivesse gás, força em todo jogo E esse é o resultado, a gente está invicto a novos jogos E a gente sempre espera, a gente sempre comenta de esticar ao máximo essa invencibilidade A Ana, em relação a sua estiração, eu não me engano, foi num clássico, né? Chegou numa semana de clássico Você participou de um clássico, já conhece, já entende como é que é um clássico O daqui, né? Você vem de São Paulo, que lá o clássico são três Aqui, teoricamente, só são dois Em relação a esse duelo entre a equipe de Seraio e Fortaleza O que você pode ver de diferente? Quais foram os ensinamentos que vocês tiraram naquele primeiro clássico Especialmente você, em relação a sua primeira experiência diante de Ceará? Eu acredito que clássico é um jogo diferente, independente de estado, de local De clássico, é uma partida totalmente diferente do resto do campeonato Eu, pelo menos, trato assim E acredito que se a gente, como eu falei antes Eu acho que se a gente fizer o que a gente vem fazendo durante os outros jogos Esses últimos jogos A gente, com certeza, vai fazer uma grande partida E assim espero E a gente conseguir um grande resultado aí Para encaminhar um possível título Em relação a essa vantagem Os dois perguntaram Uma vantagem considerável Se você levar em conta em relação A que tivemos dois clássicos E esses dois clássicos foram Terminar o empate Dá ainda mais ânimo Dá ainda mais vontade De entrar em campo E buscar essa tão esperada E aguardada vitória diante de Ceará? Então, como eu falei Eu acho que durante a competição Todos os clubes buscam ter essa vantagem Mas, diante de uma final A gente entra em campo Ainda mais sendo com o clássico A gente entra em campo Para vencer E a gente vai com força máxima para isso Buscar os dois resultados Duas vitórias, se possível E assim Conquistar um possível título aí Para o Fortaleza Em relação a esse último resultado Mas, principalmente, a atuação O quanto ela dá confiança O quanto ela dá motivação Para essa sequência de temporada Já que, como também já foi passado Rogério, eu acreditei Que foi a melhor atuação Desde que ele chegou A equipe do Fortaleza E, dentro dessa temporada Sem sobra de duas Foi um grande jogo Quanto isso motiva Termina ainda mais o grupo Vindo de uma grande atuação Diante da vitória Motiva a gente bastante Eu acho que Quando a gente faz grandes jogos Eu acho que servem de ensinamento E também ajuda na confiança Do grupo Então, a gente sabe Que a gente está No caminho certo Então, acho que isso Dá confiança para todos E é buscar No próximo jogo Fazer parecido Ou até melhor Do que a gente fez Nesse último jogo Para que a gente possa Conseguir um grande resultado Mais alguém? É, só em relação A Márcio Muito importante Nesse momento É Ter praticamente Todo mundo à disposição O Ederson Ele acabou se machucando E tal Mas está todo mundo Voltando O Paulo Valverde Pensar Pode até Entrar em campo Já está à disposição No domingo O Matheus Alessandro também E o Rogério Ele tem a possibilidade De repetir a escalação Se ele quiser Ele pode repetir a escalação Na primeira vez em 2019 É importantíssimo Para a gente Ter o elenco Quase completo Uma pena Que o Ederson Teve essa lesão Mas É muito importante Para a gente Nosso grupo Fica fortalecido E o Rogério Sabe A característica De cada um E ele vai saber Escolher As melhores peças Para enfrentar Esse grande jogo TV Artilheiro E o